Para você, tanto conteúdo, estou te falando 12h42, questões climáticas, gente. Diante da tragédia do Rio Grande do Sul, o Ministério Público de Contas quer que a gestão pública planeje ações preventivas em nosso estado. Um assunto de extrema importância, nós falamos aqui todos os dias. Se não houver prevenção, a tragédia é inevitável. Balança aí. Nós também achamos importante e oportuno lembrar todos os gestores aqui do estado e fizemos isso em intervenção no pleno do Tribunal de Contas do estado da necessidade de incorporar políticas públicas mitigadoras e preventivas relativas às mudanças climáticas. Isso envolve não só questões relacionadas à defesa civil, mas questões voltadas à desertificação, ao planejamento urbano, à ocupação das cidades, como questões que são urgentes porque vivemos de fato uma situação de emergência climática, que nós próprios aqui no estado já vivenciamos, o Nordeste de modo geral e o Rio Grande do Sul nesse momento, mas que todo o planeta vive. Nós entendemos que é necessário que os gestores públicos, assim como a sociedade de modo geral, estejam atentas para que na gestão pública essas questões estejam incorporadas no planejamento e no orçamento público. O estado aprovou a Assembleia Legislativa no final do ano passado, uma lei que prevê a política estadual de mudanças climáticas com um plano de ação, tanto para mitigação, ou seja, redução das emissões de gases de efeito estufa, que são os gases que aumentam essa situação das mudanças climáticas, como também as medidas de adaptação, ou seja, aquilo que nós vamos precisar fazer para que as áreas de maior risco e as áreas de atuação do estado e econômicas possam se adaptar às mudanças que necessariamente ocorrerão, mesmo que haja uma cessação dos gases de efeito estufa. Não, mas então, é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, de repente, você chorar, lamentar, aquela loucura e passa pics para tudo que é lado, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul era absolutamente previsível, totalmente evitável em várias as condições, mas pela irresponsabilidade, pela incompetência dos gestores públicos, aconteceu tudo isso. E nós vamos deixar o quê? A gente tem que se manifestar também. Vamos deixar que a tragédia aconteça? Quando acontece um alagamento, gente do céu, eu fico revoltado, agora uma enchente, uma coisa catastrófica feito essa, poderia ser evitado. A grande sacanagem brasileira é essa. Tudo isso poderia ser evitado. E os responsáveis não evitaram. Essa que é a real.